Estou aqui, nessa noite triste, nesta noite que realmente nos deixou muito, mas muito mesmo frustrado. Pedir desculpa para o nosso torcedor é pouco, mas pode ter certeza que nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Apesar da equipe estar em montagem, apesar de nós termos aí 40 dias de trabalho, nós não iremos nos furtar da cobrança na comissão técnica, da cobrança nos atletas, do diálogo, porque nós ainda temos nove jogos pela frente, não podemos fazer terra arrasada, estamos muito sentidos, por isso que eu vim aqui para falar com você, torcedor, porque eu não sou de fugir das minhas responsabilidades, como eu disse anteriormente. E podem ter certeza que nós iremos reverter esse quadro e só vamos conseguir reverter esse quadro com trabalho, com dedicação, não adianta dar desculpa, não adianta arrumar subterfúgios, não. Nós temos que ter competência, dedicação e, como eu disse, muito trabalho para que a gente possa recuperar desse vexame que nós fizemos nesta noite aqui em Araraquara. Então, torcedor, a sua força, seu apoio é importante. Eu sei da mágoa, eu sei da tristeza, mas nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, para fazer um trabalho de recuperação do Botafogo Futebol SA e nós estamos trabalhando muito para isso. Fizemos profundas e grandes modificações, mas você sabe, os resultados não são do dia para a noite. Mas nós vamos trabalhar obstinadamente para conseguir os nossos objetivos.